Vã, é vergonhoso ter um squirt no primeiro? Sou lésbica, porém tenho um pouco de vergonha Nossa senhora, amiga, se sem squirt eu conquisto o mundo com squirt, amiga Eu conquistava os marcianos tudo do outro planeta Cara, pelo amor de Deus, aproveita a água que Deus te deu Cara, quanta mulher não tá querendo ter um squirt na vida, na vida E você aí transbordando Nossa senhora, amiga sua linda, se eu tivesse a capacidade disso Eu vou te dizer que eu molhava a cama inteira, jorrava na cara do outro Vinha o tsunami Vergonha do maior benefício que você tem Gente, as pessoas ficam louco Homem e mulher ficam louco com quem tem squirt E você suas lindas, me conta, quem aí gostaria, quem tem e quem não tem Fala pra mim aqui E se você é assim como eu, amiga, que não tem squirt Saiba que você pode se enlouquecer o outro, tá? Sabe como? Através de posições, através de frases, através de toques, sua maravilhosa E eu ensino tudo isso no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida Pra você se inscrever, basta você clicar no link que existe aqui abaixo E você ainda vai receber um curso que vai te ensinar a tirar a roupa de uma maneira muito maravilhosa Assim, amiga, sabe aquela mulher assim, lúdica, chique, elegante Tirando de uma maneira bastante, uau Passo a passo de como você fazer, tá, amiga? E é como eu faço E isso tem de bônus no curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida Então você vai clicar aqui abaixo Vai se inscrever no curso Vai receber isso de bônus E ainda vai ter acesso, se você quiser A um mês grátis pra falar diretamente comigo E ainda vai ter acesso, se você quiser